Informações, uma designer de moda se inspirou na Ilha do Ferro em Pão de Açúcar e no trabalho de artesãos de lá para produzir 19 estampas e 10 peças de roupas. O resultado você confere agora. Bom dia a todos. A designer Amanda Soares, recém-formada pela Universidade Federal de Alagoas, desenvolve um trabalho para a moda, mas com uma homenagem muito especial. É um significado importante porque ela presta uma homenagem à Ilha do Ferro, que fica às margens do Rio São Francisco, em Pão de Açúcar, Sertão de Alagoas. Vamos conversar com a Amanda, que está aqui comigo. Amanda, como foi que surgiu essa ideia? Então, é porque eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, o ATCC, e aí acabou que eu sempre gostei de moda e eu resolvi fazer estampas, e aí eu escolhi a Ilha. Por que a Ilha do Ferro? Então, porque a Ilha é muito conhecida, e todo mundo que vai para a Ilha, que eu conversei, as pessoas falam que lá tem muito... todo mundo é artista, todo mundo trabalha com arte, e aí eu queria conhecer. Então, foi a forma que eu encontrei, de conhecer e fazer o meu trabalho. Você foi lá, como é que foi o contato com aquelas pessoas que eu conheço também, que é um lugar maravilhoso? Então, eu fui lá duas vezes, fiz duas visitas. Foi, assim, bem diferente, se não é uma realidade bem diferente da que a gente vive aqui na cidade, mas eles são muito receptivos, eles gostam de apresentar o trabalho. E é lindo, o lugar é lindo, é incrível. E você já criou uma coleção, então eu vou pedir para você narrar essa coleção agora para a gente. O que é que você tem para nos mostrar? Então, são 19 estampas, mas eu produzi 10 peças de roupa, que a gente vai mostrar agora. Elas são inspiradas na iconografia da Ilha, tanto nas pessoas, nas paisagens e nas produções que elas fazem lá, na arte delas. Tem roupas femininas e masculinas? E masculinas, isso. Tem tanto para todo mundo. E essa agora que a gente está mostrando aí? Então, ela se chama não é dom, é necessidade, porque o pessoal lá da ilha, ele não aceita, assim, não é que não aceita, eles não entendem que esse dom que eles têm para a arte seja realmente um dom. Eles acreditam que é uma necessidade, que eles começaram aquilo para ganhar dinheiro, realmente. E agora? E agora é a homenagem do seu Fernando, que é, assim, muito conhecido na ilha, foi uma pessoa que foi precursora desse trabalho com escultura em madeira, e foi uma homenagem a ele, essa estampa, que é quando o Fernando chegasse e levante. Tem uma imagem da cadeira dele e a frase que ele mesmo escreveu num banco na casa dele. Agora, mais uma? Mais uma, essas são as casinhas, que são as fachadas das casinhas da ilha, é uma estampa corrida, que está super colorida, né? Mas ela mostra essa visualidade arquitetônica da ilha. Tem mais uma? Tem, essas também são as casinhas, mas é um mundinho, como se a ilha fosse um mundinho, como se tivesse o seu próprio mundo. Então, bem retratado, bem bonito, assim, nas peças de roupa, a história da Ilha do Fé. Sim, sim. Essa próxima estampa, ela se chama Aranhas, também inspirada nesse híbrido entre criador e criatura. Então, tem o rosto do artesão e as patinhas, como se fosse uma madeira, né? Eles tiram a madeira do rio para fazer, então a madeira já vem retorcida. Como é que você se sente? Muito feliz, então, com o resultado desse trabalho? Estou muito feliz, eu não achei que tivesse essa repercussão toda, mas estou bastante feliz, bastante me ser realizada, assim, com isso. Espero que seja só o primeiro de muitos, né? Que eu formei agora, espero continuar fazendo mais trabalho. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, obrigada também. Bom dia, voltamos ao estúdio. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.